Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Canta aí! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, foi embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Uou, 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 u Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de suprar Vem, assim Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de suprar Vem, assim Não vai embora, assim Um beijo, meu Não vai embora, assim No Tenta o meu porco Tenta o meu porco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.